O nosso bate-papo de hoje, Leila Rodrigues Ponciano, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o com dica de lajado, e o nosso tema, né? As eleições de conselheiros tutelares que ocorreriam no domingo, dia primeiro, foram adiadas, mas é por um motivo importante, mas logo ali na frente, ela vai acontecer com o número de candidatos já atingidos, é isso? Bom dia. Bom dia, como vai? Bom dia, ouvintes. Sim, ela foi adiada, né? Nós enfrentamos, então, no município, essa situação de calamidade, é algo que jamais esperávamos, né? Ninguém esperava, né? Por toda essa tragédia. Em função disso, todos os recursos humanos, né? Ficaram envolvidos, né? Em atender as famílias que sofreram com as cheias, né? E não nos sobrou nem tempo, nem nem pessoal, pra dar conta de todos os trâmites que seriam necessários, pra eleição acontecer dia primeiro. Bom, Leila, o primeiro obstáculo, ele foi ultrapassado, que é o número, o número X, ou o número limite, né? De candidatos, porque eu, que eu lembre, assim, pelo menos umas duas vezes que tu vieste aqui pra, pra gente apelar e solicitar e pedir que as pessoas se sensibilizassem e que fossem candidatos ao conselho tutelar. Então, nós temos o número mínimo, pelo menos, de candidatos, ou até passou um pouquinho do mínimo? Passou um pouquinho, a gente tá com doze candidatos, né? Coisa boa, né? Coisa boa, não? Coisa muito boa, né? E lamentamos muito, né? Essa eleição ter que ser adiada. É uma eleição, né? Veio com alguns percalços já, né? Todo esse processo, né? Primeiro, não tínhamos número mínimo, fizemos alteração no edital, o edital demorou pra sair novamente, aí os candidatos se inscreveram. Então, tudo que nós mais queríamos, enquanto conselho, era finalizar isso, né? Conforme o cronograma proposto, né? Mas infelizmente, né? Não, não vai ser possível, não é uma vontade, e sim uma necessidade que se apresentou pra gente. Mas os candidatos, eles podem seguir com a sua campanha? Podem, podem e devem seguir com a sua campanha, inclusive eles acabaram, né? Ganhando um plus de tempo, né? Eles tiver, teriam um mês pra fazer a campanha, né? E agora eles vão ter um tempo a mais, né? Vamos lá, estava marcada para o dia primeiro, ela foi para qual data? Nós não temos ainda definida a data, porque quem vai definir essa data é o TRE, né? A gente teve uma reunião na terça-feira. Você sugestiona uma data? Como é que é? A gente teve uma conversa, né? Então, tem uma previsão pro início de dezembro, né? Mas eu não posso ainda divulgar oficialmente porque é uma previsão, né? Então, a gente tá esperando esse comunicado oficial. Nós tivemos na terça-feira uma reunião, então, com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDICA, com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e com o Ministério Público. É importante deixar claro que essa não é uma decisão nossa, né? A gente fez a proposição, sim, diante da situação de calamidade, mas essa proposição foi acolhida por esses demais órgãos, né? Na esfera estadual e federal e pelo Ministério Público, né? Que compreenderam, né? Como válido, né? O adiamento da eleição. Uma dúvida que muita gente tem, quem pode participar da votação? Todos os eleitores do município, né? Só precisa estar atento porque não são exatamente os mesmos locais de votação, né? A gente vai divulgar, porque até isso a gente não conseguiu fazer, né? Uma divulgação adequada. Vamos divulgar os locais de votação. Inclusive, um dos locais que seria a Islã, né? Que aí também foi atingida pelas cheias e não teria condições, né? De ser, de ser sede, né? De uma urna eletrônica. Mas tudo isso a gente vai divulgar bem certinho, os locais. É importante sempre lembrar, porque no outro dia aqui, na nossa programação, os ouvintes mandaram perguntando, se vota em quantos candidatos? Vamos relembrar. Ah, importante. Se vota apenas em um candidato, né? Vai aparecer, é voto em urna eletrônica, né? Quantos são eleitos? São eleitos cinco. Cinco. Cinco candidatos. Mas você pode votar em um só? Exatamente. Os cinco mais votados ficam como titulares e na sequência os outros cinco ficam como suplentes. Os suplentes ficam à disposição, né? Pra licença, possíveis licenças de saúde, férias, enfim. Pra deixar o conselho sempre com cinco. É urna ou cédula? É urna eletrônica. Urna. Leila, deixa eu entender uma coisa, porque todo mundo pode votar. Quem vota pra qualquer pleito, ele tá habilitado a votar. Quantas pessoas que participam de um evento como esse, de uma eleição como essa, em média, o que que tu tem de amostragem nas outras eleições? Ah, eu não trouxe esse número, mas eu posso te dizer. Porque eu fico pensando, não é... Eu, por exemplo, eu sou eleitor de lajeado. Eu nunca fui votar pra, 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 pra o conselho. Olha como a gente precisa melhorar nesse sentido, né? Sim. É um número bem baixo, tá? É. Dez por cento de um pleito normal, menos. Em torno disso, pra menos. Tanto que, por isso que a gente queria muito investir em divulgação. Nosso plano inicial era esse, pra que as pessoas fossem mais votar. Antes de, de ser assistente social do município de lajeado e de estar no Condica, vou te confessar que eu também nunca votei pra conselho tutelar, né? Porque a gente não tá envolvido nessa questão. Fica, né? Não tem ninguém, ninguém próximo, né? E acaba nem se dando conta, né? Poxa, e é tão importante, hein? Muito, muito importante. E, e aí, a gente tava nessa, nessa ideia de chamar realmente a comunidade, pra que os eleitores, e faça esse chamamento aqui, né? Assim que a gente divulgar, se vocês nos deram espaço, viemos aqui novamente pra divulgar e de chamar que a comunidade vá votar, sabe? Mas que também olhe com atenção pros candidatos, né? A gente, a gente, eu digo, o povo brasileiro, né? Tem muitas vezes de votar naquela pessoa, ah, porque é primo do meu vizinho, porque. Conhecido, né? É, porque conhecido, porque olhem pro currículo dessa pessoa, olhem pro que ela já fez, olhem pro que ela trabalhou, né? Pra também a gente poder colocar pessoas que tenham capacidade de prestar um bom trabalho à comunidade. Tem muita gente que reclama dos conselheiros e dos problemas da sociedade e que não vota, né? Exatamente, né? Aliás, é a maioria, pelo que a gente tá vendo. É a maioria. Inclusive eu. Mas tu não é um cara reclamão, né? Mas a gente conhece uns quantos... É, mas se apertar o sapato, a gente reclama, né? Não, mas Moisés, principalmente as pessoas que reclamam dos problemas dos municípios. E na hora de lá fazer, né, o seu dever não vai. É isso que a gente precisa muito pensar. Não adianta eu votar no fulano porque, ah, ele é simpático. Eu tenho que votar, eu posso ser amiga dele porque ele é simpático, mas votar, eu tenho que votar nele porque ele tem condições, né, de ser um conselheiro tutelar. Porque depois, como tu bem mencionou, não adianta reclamar, né? E, ah, e quem que são esses conselheiros? Bom, são os que a população elegeu. É, a gente até pode reclamar, mas... Poder reclamar pode, pode e deve. Pode e deve, tem razão. Mas, por exemplo... Nós temos que participar. Votei não, não votei. Então, também, eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte. Leila, uma pauta que veio à tona em outras participações, e daí não sei se vocês chegaram a evoluir nesse sentido, não era nenhuma reclamação, mas a falta de interesse, ela se devia muito ao salário, que não era um salário tão atrativo. Vocês mexeram nessa pauta já? Ah, isso aí evoluiu em algum sentido? Foi pra mesa, como a gente fala? Existe uma discussão? Porque o salário era inferior a R$ 3.000,00 por mês, é isso? Ah, eu não... Acho que era R$ 3.068,00, se eu não me engano. Tá em torno disso, R$ 3.100,00, R$ 3.060,00, alguma coisa assim. Porque é uma responsabilidade, hein? É, uma baita responsabilidade. Sim, a gente tem conversado, né? Nós não temos uma definição, né? Isso ficaria de qualquer forma pro próximo ano, né? Pra próxima gestão, né? Mas tem falado, sim. Mas não temos nenhuma definição nesse sentido. E quando eu citei antes em reclamar o problema da sociedade, como é que tá a atualidade aqui enlajado sobre problemas de famílias, crianças, adolescentes, etc? Não, acho que eu não te entendi bem. Não, digo assim, os conselheiros tutelares, os eleitos, eles vão a campo pra fazer os trabalhos. Esses trabalhos, essas situações do município, assim, para os conselheiros encararem, como é que tá? Tem algum, tem muitos problemas hoje pro conselho tutelar atuar? Tem, tem. Nós temos, eu trabalho no CREAS, né? Que é um serviço que atende famílias que vivenciam situações de violação de direitos. Então, nosso, meu trabalho é muito próximo ao conselho tutelar, né? Porque tudo que envolve... Conhece a realidade. Exato, tudo que envolve criança e adolescente que esteja passando por qualquer situação de violência, negligência, abuso, vai passar pelo conselho, mas vai vir para o CREAS, né? Então, a gente tem esse trabalho muito próximo. E tem uma demanda grande, tem uma demanda grande, né? Tem, infelizmente, muitas situações de abuso, né? Principalmente no ambiente familiar. Exatamente, né? Os que costumam chegar pra nós são os do ambiente familiar, né? Então, o papel do conselho é muito importante, né? Porque muitas vezes vai ser esse conselheiro que vai fazer a primeira abordagem com essa família. É onde eu queria chegar. Que vai até a casa dessa família entregar uma notificação, né? Que vai chamar essa família pra sua responsabilidade enquanto espaço de cuidado, né? E precisa ter, né? Um conhecimento, né? Precisa ter uma sensibilidade, precisa ter um conhecimento também das rotinas, né? Dentro dos serviços, sabe? Conhecer a rede de serviços. Tem muito trabalho, sim. Esse número vem crescendo? Esse número, ele se mantém, né? Em alguns momentos, assim, tem picos, né? Depois, às vezes, tem momentos um pouco mais de calmaria, né? Mas ele, ele tem uma continuidade, assim. Muito bem. Bom, a gente aguarda, então, a data, Leila, de definição, a tendência que seja, então, em dezembro, para a eleição de conselheiros tutelares aqui de Lajado. Serão cinco novos, né? É com urna eletrônica, um processo eleitoral normal, tradicional, como a qualquer, fazendo uma comparação com qualquer outra eleição e é importante, né? A gente precisa engajar, a gente precisa comprar essa ideia e ir para a votação e participar efetivamente. O número que a Leila trouxe não é nada bom, é menos de dez por cento dos aptos para a votação que participam desse pleito tão importante que é o do conselho tutelar. Obrigado, Leila. Eu que agradeço pelo espaço, né? E assim que a gente tiver novas informações, vamos divulgar para a comunidade. Conte conosco. Valeu. Leila Rodrigues Ponciano, presidente do Condica aqui de Lajado.